Eu sou Marcos Moraes, fundador do Bloco Rabo do Peru, sou mais conhecido como Marquinho do Bloco Rabo do Peru. Surgiu a ideia há 27 anos atrás, eu era dono de um bar depósito de cerveja, e aí nós lavamos na quarta-feira de cinzas, eu preparei a sopa, foi o primeiro ano da sopa. A sopa surgiu antes do Bloco, é por isso que eu mantenho a tradição dela. Aí eu peguei e convidei uns amigos, aí pedimos uns tambores emprestados, quando terminamos de lavar o bar, se dirigimos até o porto do Chino, Paracuri, aonde nós fizemos a primeira saída do Rabo do Peru. No ano seguinte, fizemos o mesmo trajeto, já com um atenuante, de que fundássemos o nome, né, dessemos o nome ao Bloco. No terceiro ano, aí veio o advento da invasão, invadiram o porto do Chino, aí nós tivemos que ir até a Praia do Cruzeiro. Aí começou a disseminar, tá entendendo, a evolução do Bloco e a imprensa começar a fazer a cobertura. Esse ano, como no ano passado, em virtude do momento atual dessa pandemia, e como nós cumprimos regiamente o que as autoridades constituídas determinam, nós vamos fazer a festa indoor. Estamos fazendo esse evento com um número reduzido, eu sei dizer que as dificuldades são grandes, mas o perdedor não é aquele que tenta e não concede, é aquele que não tem. Nós lutamos pela verdadeira cultura popular, que é o carnaval, aonde não é obrigado pagar nada. Para o ano, se Deus quiser, o Rabo do Peru estará nas ruas extravasando aí esse ósseo. Olá, tudo bom? Minha galera maravilhosa de todo o estado do Pará. Eu sou a Deise Guerreira de Ananideua. Estou aqui prestigiando mais um ano aqui, esse maravilhoso Bloco do Rabo do Peru. Aqui junto com o meu peruzinho, meu mascote, é aonde com certeza me conquistou esse bloco um ano que eu vim e virei seguidora há mais de 10 anos. Eu digo que todos os anos, a gente tira o momento, não, porque eu, a Deise Guerreira, sabe que todo mundo sabe que eu gosto de dançar, brincar, extravasar a energia, mesmo trabalhando. Então, o ano que é comemorado a tradição Rabo do Peru, é o ano que eu tiro o dia para extravasar mais ainda e me caracterizar como perua original do Rabo do Peru. Busa do Bloco do Rabo do Peru, com muito orgulho, esse bloco que é uma tradição. Não é só um bloco qualquer, é um bloco solidário, onde tem a distribuição da nossa deliciosa sopa, onde tem muita animação. Eu até me emociono porque fazer parte de um bloco desse, ser uma das musas, né, é motivo de muito orgulho. E mesmo com a pandemia, isso tem que estar dentro do nosso coração. O amor ao bloco, o amor a reunir pessoas, que infelizmente a gente não pode estar reunindo nesse momento, mas tem aquele carinho, mesmo que seja à distância.